Mãe d'água, rainha, vai juntar a sereia do mar Mãe d'água, seu cantar é bonito quando vem voar Mãe d'água, rainha, vai juntar a sereia do mar Mãe d'água, seu cantar é bonito quando vem voar Mãe d'água, rainha, vai juntar a sereia do mar Mãe d'água, rainha, vai juntar a sereia do mar Mãe d'água, rainha, vai juntar a sereia do mar Mãe d'água, seu cantar é bonito quando vem voar Mãe d'água, rainha, vai juntar a sereia do mar